Outro tema que eu conheço bastante, vocês ficam olhando pra mim e, puxa vida, esse cara louro, alto, de olhos azuis, bonito, não deve ter nenhum defeito. Mas eu tenho, além de mentiroso, eu tenho. Além de ser um soja do Rodrigo Hilbert, em conversão negativa, né? Eu tenho um defeito, eu tenho um defeito. E não é um desses defeitos de entrevista de emprego. Ah, eu sou perfeccionista. Ah, eu não paro sem terminar. Eu sou imparável. Receba. Imprestável. Eu sou preguiçoso. Sou sim, sou sim. Obrigado por admitir. Quem aqui é preguiçoso e que assume, por favor? Aqui, olha só. Mais alguém? Os preguiçosos de verdade nem levantaram o braço. Esse é o preguiçoso raiz. O cara estava aqui, assim. Aí desistiu, né? 10% do movimento, ele já desistiu. Não, mas vocês ficam preguiçosos. Dominam o mundo. Vocês não se assumem. Aqui é tudo. Ah, eu sou trabalhador, proativo. Sou motivado. Ah, eu sou motivado. O preguiçoso, por exemplo, eu tenho defesa a respeito da preguiça. Um dos gênios, os maiores gênios do mundo. Isaac Newton. Um dos maiores gênios do mundo. Pra muitos, o maior. O cara, o mundo era uma coisa antes dele e outra coisa depois dele. Isaac Newton. Isaac Newton, pra quem não está lembrando, embora os professores... Até os professores ficaram quietos, pelo amor de Deus. O senhor conheceu o Isaac Newton pessoalmente. Trocou ideia com o Isaac Newton. Fizeram uma labare com maçã, né? Lembra, senhor Adam? Porra. O senhor Adam é de 1600 e... Então, o Isaac Newton preguiçosão do caramba. Porra. Deitadão na água. Caiu uma maçã na cabeça dele. Ele, porra, estava bem no bão do sonho. Ele pensou, daí... Caramba. Gravidade. O cara pensou. Já fumava, né? Doidão. Aí, maçã. Ah, cara. Gravidade. Pronto. Criou a lei da gravidade. Mas, ah, eu vou falar aqui. Estou falando de preguiça. Primeira lei. Newton, três leis. Todo mundo sabe. Não, não. Todo mundo sabe. Pelo amor de Deus. Vocês são o meu público. Meu público é elevado, hein? Pelo amor de Deus. Meu público é outro nível. Primeira lei de Newton que tem a ver com o tema que eu estou falando. Lei da inércia. Que eu chamo de lei da preguiça. Eu falo e esqueci a lei. Qual que é a lei? Pelo amor de Deus. Aqui, ah, para não esquecer. A lei da inércia. Ou a lei da preguiça. Um corpo tende a permanecer em repouso, até que uma força maior consiga mudar esse estado. O que é essa força maior? Boleto. Eu sinto atração por duas leis. A lei da gravidade e a lei do boleto. Quando o boleto chega, você... Puxa vida. Alguém vai ter que pagar essa conta. Não aparece ninguém para pagar essa conta. Maldita lei da inércia do Newton. Por exemplo, outro gênio preguiçoso. Vou longe, vou mais longe agora. Aristóteles. O cara dramaturgo, filósofo, pensador. O Aristóteles está andando só de bata em Atena. Sem cueca. Não tinha inventado a cueca ainda. Está lá balançando os pensamentos dele. O cara alto, grande, baba branca. Balançando. Um Neandertal inteligente. Ele diz que tem dois tipos de movimento. O movimento natural. E o movimento violento. Qual é o movimento violento? Se chama trabalho. Dá até um arrepio. Quem inventou isso aí? Vou falar de religião para vocês verem meus argumentos. Vou mais longe ainda. Religião. Lembra Adão e Eva? Eva não está aqui. O Adão casou com a Roseli? Você parou da Eva? Está aqui o Adão. 1600 é novinho para você, não é, Adão? 1600. Segunda Bíblia, uns 5 mil anos para mais. Nem lembra mais da Eva, né? A Roseli é ciumenta. Não gostava da Eva. Não gostava da Eva. Aí, estava o Adão e a Eva na boa. Não precisavam fazer nada. Comida. Vinha na boca dele. Comiam. Tranquilo. Eram dois baianos no paraíso. Na rede. Era o paraíso. O paraíso era a preguiça. Esticava a mão. Pegava uma picanha. Uma delícia. Aí, veio a tentação, né? Eu ofereci a maçã. Olha a maçã para você aqui. Não, cara. Pega a maçã. Pega a maçã. Você não vai comer maçã? A proibida é mais gostosa. Não, não quero não. Pega a maçã. Não, não quero não. Não quero não. Não quero. Adão. Vem cá, Adão. Adão, pega a maçã. Comeram os dois, se refestelaram. A maçã era gostosa. Aí, bicho, pegou. Porque era a única fruta que não podia comer, né? Aí, começaram a escutar aquela música. Que sempre que Deus vinha, tinha uma música que chegava antes. A música era mais ou menos assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Silvio Santos, vem aí. Ô, Adão. Mas, Adão. Vem pra cá. Adão, pô, Adão. Você comeu a erva. Não, desculpa. Comeu a maçã. Tá certo? Podia comer, olha, podia comer jaca. Podia comer a melancia. Podia comer quibe, brócoli. Podia comer tudo, Adão. Comeu a maçã. Agora vai ter que trabalhar. Esse é o castigo. É um castigo divino trabalhar. E as pessoas ficam valorizando. Ah, Simone Tebbit me falou, o maior direito do ser humano é trabalhar. Ah, pelo amor de Deus. Não quero ver a cara do Simone Tebbit. O maior direito do ser humano é a segunda-tarde e ele tá assistindo a segunda-tarde. Lá vendo Lagoa Azul, né? Curtindo a vida doidada, né? Twistão Cher. Desculpa o meu inglês, o pessoal da Michelle, a mesa da Michelle. O meu inglês é terrível, terrível. Ai, ai, ai. Deixa eu ver em que ponto que chegamos agora. Até me empolguei com isso. Ah, não, tem mais ainda sobre esse tema. Eu pesquisei frases sobre esse tema de preguiça aleatórias e eu gostei muito dessas frases. Queria dividir com vocês. Uma delas diz, o pecado da preguiça é o melhor dos pecados. Por causa dele, eu não cometo os outros seis. Tem uns mandamentos portugueses. Eu achei bacana, nossos irmãos portugueses têm pensamentos também sobre isso. Eles falam, ama a tua cama como a ti mesmo. O trabalho é sagrado. Não o toques. Se você ver alguém descansando, ajude-o.